E aí, rapaziada do YouTube, mano, já tô de volta aqui no Rebaixados Elite Brasil pra celular, vocês já estão ligados. E hoje, rapaziada, mano, tô aqui pra contar uma novidade pra vocês, o que vai vir na próxima atualização, fechou? Mas antes disso, rapaziada, mano, como pediram no último vídeo aí, mano, vou dar uma tunada aqui, uma customizada no uninho, beleza? Mas não é o foco do vídeo hoje, rapaziada, o foco do vídeo hoje, mano, é o carrinho que tá por vir aí, vai vir um carro novo, beleza? Pra quem segue lá, segue não, né, mano, participa do grupo lá do Seb Games lá no Facebook, beleza? Já sabe o que vai vir, tá ligado? Duas pessoas já viram no meu WhatsApp lá e me mandou, mano, o que vai vir pra próxima atualização, sendo que eu já sabia, tá ligado? O Seb já me mandou lá, mano, antes de ele me mandar, ele pegou, não, não, ele me mandou primeiro, depois ele postou no grupo, eu falei, carai, pesado, né, rapaziada? Um carro assim que eu já gravei aqui em outro jogo, só que esse carro tem uma novidade bacana e vocês já vão descobrir, beleza? Então, rapaziada, eu vou selecionar o uninho aqui, beleza? Vamos lá fazer um upgrade nele, né, fazer uma customização, deixar aquele estilo gringo, pesado, do jeito que nós gostamos, beleza? Então, o que que dá pra fazer no Unera, beleza? Mano, eu já vou revelando aqui que carro que é, tá ligado? Pra quem não sabe, mano, vai vir uma Porsche, mano, vai vir uma Porsche pro jogo aí, beleza? Mano, Porsche, 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 pensa num carro bonito, uma Porsche, mano, pensa, 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 é o Porsche, é o Porsche, é o Porsche, mano! Mano, eu falei, cara, o cara vai trazer esse carro, eu jurava que ele ia trazer um carro mais brasileiro, assim, né, sei lá, de repente, o que o povo pede bastante aí, o que o povo pede bastante que eu já esqueci, mano? Putz, mano, agora eu já esqueci, mano, o povo pede bastante Jetta, Cívica, esses carros assim, tá ligado? Os caras pede bastante com esses carros, mano, aí o Seve vem e pum, uma Porsche, velho, é carro bacana, né, mano? Mano, eu tô colocando fotos aí pra vocês verem, tá ligado? A Porsche que vai vir, mano, o carro tá andando, calma aí, velho, calma aí, velho, calma aí, freio, cadê o freio de mão desse Uno? Não tem freio de mão desse Uno, velho, freio, pronto. Mano, tô colocando as fotos aí pra vocês verem e, mano, o diferencial dessa Porsche que vai vir, que outros jogos já tinha, tá ligado? É que essa Porsche vai ser funcional, velho, vai ser funcional o bagulho, meu truta. Vai abrir capota, vai fechar capota, beleza? E, mano, a gente tem muito o que esperar pra próxima atualização, porque segundo o Saib Games, tá ligado? Ele falou o quê? Tá ligado? Aqueles easter eggs que nós vimos tudo aí, procurou, caçou, que só o caralho, ele falou que tudo que tava ali, ele ia mandar pra próxima atualização, beleza? Golfeira, vai ter como? Teto solar, os carrinhos laçaveiro, vai ter o quê? O adesivo fixa, vai ter lá a lona, tá ligado? S10, Amarok, vai ter o ônibus, ó. Nossa, gostei, gostei da BBS aqui no uninho, mano. Ó, 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 pesado. Vamos ficar com essa aqui mesmo, só vamos ajeitar ali dentro do quê? Falta dar aquela rebaixadinha, tá ligado? Deixa eu ver. BBS no Uno, hein? Ó, ficou bonito, ficou bonito. Vamos continuando aí, vamos colocar um som no Uno, vamos abrir a mala aqui, beleza? Deixa eu ver um somzinho aí, dá pra nós continuar. Vou colocar um somzão, não é esse aqui não, esse aqui não, esse aqui sim, beleza? Meu negócio tá meio zoadinho, rapaziada, acabei de, mano, acabei de gravar dois vídeos pro segundo canal lá, Pistoleiro Gamer, beleza? Abrindo caixa, tá ligado? Pra quem gosta desses vídeos aí de FPS, tá tentando ganhar arma rara nos bagulho, tá ligado? Segue aí, mano, tem o link na descrição abrindo caixa, beleza? Tem o canal Pistoleiro Gamer é o terceiro, beleza? E esse aqui é o primeiro, daquele jeitão, né? Vamos ativar aqui o LED no Uno, beleza? Tranquilo. E, rapaziada, mano, eu jurava que ia vir um carro mais, que nem eu tava falando, né? Um carro mais brasileiro, pá, né, velho? Sei lá, de repente, um Golfo Sapão, eu cansei de pedir já um Golfo Sapão, porque eu tenho um, tá ligado? No jogo, e difícil serve colocar. Vou definir a cor aqui, né, mas deixa eu ver. Cadê a cor do que isso aqui? Calma, aqui, agora sim. Mano, não faço uma ideia, mas, tipo, a última coisa que eu pensei foi vir um aporte pro Rebaixados Elite, tá ligado? E funcional ainda, tá ligado? Então, rapaziada, ainda não é previsto quando pra vai vir, tá ligado? Tipo assim, ah, vai vir semana que vem. Não, 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 não. O bagulho vai ser o seguinte, rapaziada, o negócio vai vir... Deixa eu pensar, deixa eu lembrar, mano. Ah, sim. Primeiro ele vai atualizar o Rebaixados Online, beleza? Rebaixados Carro Online, ou é Carro Rebaixados Online? É um dos dois, mano, eu sempre esqueço, eu não lembro, mano. Meu primo que sabe de cor essa porra, porque ele grava direto lá, direto ele tá fazendo historinha. Lembrando, o canal dele tá aí na descrição também, tá fazendo vários vídeos todos os dias, beleza? Pra quem não tá ligado, beleza? E rapaziada, mano, primeiro ele vai atualizar o Carro Rebaixado Online, e depois vai baixar, rebaixar, olha, caralho, falei tudo errado agora, mano. Calma aí, deixa eu dar um gole no refri aqui, esse refri. Pra quem vai ver o vídeo lá no segundo canal, vocês vão ver esse refri aí que eu tô... Vamos colocar o ninho aqui vermelho, beleza? O metálico assim, ó, meio vinho. E rapaziada, mano, primeiro a atualização no Carro Rebaixados Online, e depois, se eu não me engano, no Elite Motovlog, no Elite Motovlog, e depois atualização aqui pro Rebaixados Elite Brasil, beleza? Então é assim que vai funcionar, mais ou menos. Ó, já turnamos o nosso ninho aqui, bacana, beleza? Deixa eu dar umas horas nessa solda aqui, velho. Não, não, vamos deixar prata mesmo. Fechou. Só pra fazer a turnagem no Uno. Ficou bonito, hein? Uniu na BBS, isso aí é louco, meu truto. Dessa vez, rapaziada, ele não fez votação lá no grupo, ele postou lá. Pra quem não sabe, mano, o Seb Games, pesquisa aí, ó, Seb Games lá no Facebook, mano. Tem um grupo lá que, né, todo mundo posta um bagulho, o Seb Games mesmo posta alguns bagulhos de atualização. E ele postou lá, mano. Eu não ia gravar, eu falei, mano, será que eu vou estar aguentando o que ele vai atualizar, tá ligado? Pá, não sei. Aí ele postou no grupo, eu falei, então vou gravar, tá ligado? Aí meu primo também já gravou, postou ontem, se eu não me engano, né, mano. Hoje, sexta-feira, eu ia trazer outro vídeo pra vocês, resolvi trazer esse aqui, falando sobre a Porsche, tá ligado? E... Amanhã, talvez eu vou estar soltando um vídeo aí do GTA V, mano. Rolêzão do Jetta pesado, que era pra ser hoje, né, sexta-feira pesada, tá ligado? Então, rapaziada, mano, esquece de deixar seu like aí, se essa informação aí foi boa pra você, beleza? Se você já sabia, comenta aí, tá ligado? É um vídeozinho básico só pra trazer mesmo o que vai atualizar, tá ligado? Mano, vai atualizar os vídeos de easter egg, se eu não me engano, tá ligado? Se o Seb Games lá não der pra trás, tá ligado? Vai ter turbo no golzão, teto solar no golfe, lona nos carros, tudo que é picape, tá ligado? Na Sabir G5 vai ter lá o adesivo fixo, é um dos bagulhos bacana, mano, louco, louco. Ó o paredão aqui, ó, encaixou o paredão no Uno, cê é louco, meu truto. E, bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mas esquece de deixar seu like, seu comentário. Se você não for inscrito, se inscreve, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.